Gente, ó como é que ela faz aqui, ó. Foi dessa forma que ela fez, ó, gente. Ela puxa o lençol todo, tá bom? Puxa o lençol todo, né? Pensando de levar pra dentro do berço. Aí, nisso aí, o travesseiro foi junto, vocês estão vendo? Aí, acabei de gravar agora pra vocês, ó. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Gente, eu estou aqui dentro do meu quarto, gente. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês que aconteceu aqui comigo esse final de semana. É... Eu estava na sala, né? Vou começar pra vocês. Antes de tudo, né, gente, eu vou pedir o like de vocês, tá bom? Vou pedir o like de vocês, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, pra vocês que não são inscritos ainda, tá? Se inscreve lá no canal, me dá aquela força. E pra vocês que já são inscritos aqui no canal, que já me conhecem, tá, gente? Compartilha os meus vídeos pra tá ajudando a divulgar aqui o canal, tá bom? Compartilha os meus vídeos, indica o meu canal pra quem não são inscritos ainda aqui no canal, poderem se inscrever, tá bom? Tá certinho? Gente, então assim, deixa eu voltar o assunto pra vocês pra não sair do foco. Eu estava na sala, né, resolvendo as coisas, estava na cozinha, sabe? Eu fui pra sala descansar um pouquinho, porque o meu dia todo aqui, gente, é em pé. Eu não consigo nem cochilar durante o dia, só pra vocês terem a noção, porque eu gosto de organizar tudo, sabe? Eu gosto de ter tudo certinho, correto ao meu lado. Então eu sou um pouco elétrica pra essas coisas, né, de casa. Então o que foi que eu fiz? No momento que eu sentei... Não distraí, resolvi a cozinha, limpei a cozinha. A Lózinha, acredite, pegou os dois travesseiros da cama, já que minha cama fica um pouco colada, gente, porque tem um intervalo, assim, entre a cama e o berço. Ela simplesmente fazendo arte. A criança é muito inteligente, sério. A gente que subestima a mente de uma criança. A criança é muito inteligente e criativa também. O que foi que ela fez? Ela viu que os dois travesseiros, que eu vou mostrar pra vocês agora, a direção que fica os meus travesseiros, ó, fica assim e o pezinho dela fica ali no canto. O que foi que ela fez? Ela puxou o lençol, a coxa que tava na cama. Ela saiu puxando. Qual foi o raciocínio dela? Se eu puxar a coxa, o travesseiro vem. Então o que foi que ela fez? Ela saiu puxando a coxa da cama. Ela pegou o travesseiro, botou um em cima do outro e formou outro patamar. Vocês não imaginam o que foi que essa criança fez. Ela pulou, gente, pulou, ó. Pulou do berço. Ela botou os dois travesseiros aqui. Pulou do berço pra cama. E não tinha esse intervalo, porque agora eu tô colando. Muita gente, tá caindo uma chuva. E agora eu tô colando a cama, tá? Perto do berço, porque fica um intervalo de mais ou menos uns 10 centímetros entre o berço e a cama. Gente, ela pulou. Aí eu tô vendo tudo no silêncio. Aí eu fiz, meu Deus do céu, tá muito quieto, porque ela às vezes sempre tá gritando, cantando, porque ela gosta de cantar, né? Tá muito quieto, gente. Quando eu abro a porta, ela tá pulando em cima da cama. Pulando e brincando em cima da cama. Gente, até hoje eu não superei o estado de choque que eu fiquei na hora. Porque imagina, gente. Ela simplesmente pegou os dois travesseiros, foi puxando o lençol. O travesseiro veio até ela. Ela botou dentro do berço e pulou em cima da cama. Então, assim, o que que eu tô pensando? Eu tava conversando com o meu marido pra ver se a gente coloca, né? Porque aqui o quarto não é tão grande. Então, pra ver se a gente arranja uma estratégia de tá mudando a direção do berço dela. Então, esse vlog eu tô gravando hoje, segunda-feira, e vai pro ar amanhã, terça-feira. Então, não esquece, tá bom, gente? Vai lá e se inscreve no canal pra vocês que não são inscritos ainda. E deixa lá o meu like que ela tá me ajudando, tá bom? Deixa lá o like que é meu. Deixa lá o like que ela tá me ajudando, tá bom? Gente, então, assim, o que que eu tô pensando? Eu não vou esperar muito pelo meu marido pra isso, porque eu sou muito agoniada. Eu quero resolver logo, assim, quem passou, quem viu, fui eu. Então, assim, eu tô muito segura com relação a ela sozinha no berço. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer essa mudança de direção da cama aqui sozinha. Eu vou pedir ajuda do meu filho, tá bom? Pra ver se ele me ajuda. Porque, assim, gente, a única agonia que vai ser... Eu vou pegar essa cama aqui e vou virar ela pra lá, tá bom? Vou deixar aqui em pé pra poder tapar fundo o berço, rodeando o berço. Pra poder ver se eu coloco o berço naquela direção ali. Eu vou arrumar tudo aqui. Vocês vão ver acompanhamento de tudo. Eu vou botar uma câmera aqui pra poder deixar vocês no ângulo, pra vocês estarem vendo aqui o que eu vou fazer. Então, tá bom? Então, se vocês gostam de vlog, gente, hoje vai ser um vlog meio assim, tá bom? Eu vou tentar, né, fazer uma forma de que o berço dela fique numa posição que me tranquilize mais. Porque, gente, eu não fico direto aqui no quarto. Eu vi minhas coisas pra fazer, sabe? Vocês que são mães, se tem mãe aqui no canal, comenta lá se vocês já sabem como é que é, né, gente? A gente nunca para, né? E eu sou mais ou menos assim. Eu não paro. Eu sempre tô fazendo uma coisa, uma coisa, outra ali, sabe? Então, assim, quando eu tô fazendo minhas coisas, de cozinhar, arrumação, essas coisas assim, sempre deixa ela no becinho. Então, a gente confia em dar no becinho. Só que agora tá na fase que ela tá querendo pular. Já descobriu que pulou uma vez, então, provavelmente, ela vai tentar fazer isso de novo, né? Então, eu vou tentar hoje pra fazer essa mudança. Então, se vocês gostam de vídeo assim, gente, sério, se vocês gostam de vídeo assim, se inscreve no canal pra vocês que não são inscritas ainda. A gente compartilha os meus vídeos pra vocês, mais uma vez, que já são inscritas, a gente compartilha os meus vídeos. Deixa lá o like pra vocês estarem me ajudando, tá bom? E comenta lá se vocês gostam de vídeo assim, tá, gente? E se vocês também tem uma criancinha em casa, que eu acredito que tem muitas mamães aqui, se vocês tem criancinhas em casa que já fazem essa arte, que já aprontaram essa arte, porque meu coração ficou na mão, sério, eu fiquei assim, me tremendo, e até hoje eu não superei o meu estado emocional de como eu fiquei, de como eu vi, ela sabe, a gente, eu não cheguei a ver a pulando do berço, mas ela fez essa arte, e quando eu vi, ela tava em cima da cama. Vocês têm noção, mais ou menos, do que eu tô passando, gente? Eu tô muito nervosa, tanto que eu não vou nem esperar, meu marido chega ao fim da semana e aparece comigo. Eu vou resolver sozinho, vou mostrar pra vocês aqui tudo, tá bom? Então é isso, vamos ao vídeo. E aí a cama já afastei, já tirei a cama já, ela já tá aqui, porque gente, é uma cama leve, não é cama pesada, ela vem com colchão e vem com a base de baixo, vocês estão vendo? Gente, eu me acabei toda. Vocês viram aí algumas partes eu tirando a cama, agitando algumas coisinhas, porque não teve como filmar tudo pra vocês, gente, porque o quarto é muito pequeno, então a imagem do celular não dava, mas, gente, eu não consegui, sério, eu tô desapontada. Porque eu imaginava que a cama ia ficar assim, eu até já botei no lugar, eu imaginava que a cama ia ficar aqui, assim, com a cabeceira pra lá e o berço na direção, como eu falei pra vocês, né, de frente pra cá. Então é por isso que eu me esforcei hoje, pra tá mudando essa cama de posição, o berço dela. Mas, gente, foi sem êxito nenhum, eu não consegui, não consegui, realmente eu vou ter que arranjar outra estratégia, né? Eu vou ter que deslocar aqui o guarda-roupa, eu não vou fazer isso aqui pra vocês, filmar pra vocês, porque o guarda-roupa tem muita coisa e tá pesado, então pra eu resolver fazer isso, tá, eu, cês tão vendo, né, ó o guarda-roupa, o guarda-roupa, gente, é de frente pra cama, cês tão vendo? Se eu conseguir fazer isso, eu mostro pra vocês. Então é isso, meus amores, esse foi um vlog que não deu certo, na verdade eu sou queimosa, porque meu marido já tinha falado que talvez não desse, porque o berço dela é grande, não é nem por causa da cama, porque o berço dela é grande mesmo, tá, e o nosso quarto não é tão grande, tá, gente, mas é isso, eu tentei, tá bom, eu tentei, fui persistente, eu tentei, e eu vou tentar aqui, a única coisa que eu posso fazer aqui é realmente tirar os travesseiros de perto dela, tá, pra poder ela não ter como puxar, e vou tentar falar com meu marido pra ver se a gente consegue remover o guarda-roupa e botar em outra posição, não sei como é que vai ser isso, mas pelo menos eu tentei, tá, uma tentativa frustrada, mas pelo menos eu tentei, né, espero que vocês tenham gostado, tá, bu, foi uma tentativa meio frustrada, tô frustrada aqui, gente, sério, tô, me decepcionei, ia ficar em um ângulo e teve outro, tá bom, mas é isso, tá, beijão pra vocês, espero que vocês tenham gostado desse vlog, tá bom, gente, se inscreve lá no canal pra vocês que não são inscritas, tá bom, me acompanha lá no Instagram, que eu vou deixar aqui no cantinho da tela pra vocês, tá, compartilha os meus vídeos, indica o meu canal, deixa lá seu like, beijo no coração de vocês e até a próxima, tchau! 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 Tchau!